Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA V Online para mostrar algumas aeronaves que saíram junto com a DLC acima da lei. Eu estou aqui na conta do meu noivo Johnny Ringo e eu vou mostrar a segunda aeronave que é a V65 Molotok 3.600.000, só cabe uma pessoa, veículo aeronave de egoísta. Digo o que quiser, dos comunas comunas, mas eles não sabiam o que é um estilo militar brutalista chique. O V65 Molotok foi reproduzido por juntas militares e ditaduras em todo o segundo e terceiro mundo. E não é só por causa da sua eficiência letal ou de sua completa indiferença ao conforto e à segurança do piloto. É que a batalha já está ganha, só de fazer o inimigo olhar para essa aeronave impiedosa. Observação, esta aeronave está excluída da Pegasus e deve ser armazenada em um hangar particular. Olha a belezinha aí, ó. Vamos tunar a criança, né? Fazer meu noivo ficar com o hangar todo rosa. Hahaha, que delícia. Vamos lá, meu povo, vamos dar aquela tunada gostosa. Blindagem, vamos lá. 100% E os inscritos me chamando. Contramedidas, a fumacinha deliciosa. Vamos lá, fumaça rosa. Tanques ejetáveis. Ai, meu Deus do céu. Olha os valores. Motor, melhoria 4. Controle, suave, esportivo, corrida. Estampa. Eu vou deixar para olhar. Ah, vou bolhar a estampa logo, ó. Estampazinha. Ah, é. Pintura. Vamos colocar aí, né? Fazer a garagem de Johnny Ringo toda rosa. Garagem não, né, gente? Hangar. Cor secundária. Vamos lá. Vou dar choque. Vou botar ali todo rosinha. Armas. Mísseis teleguiados. Olha ali onde é que fica ali, ó. Vamos gastar. E, no caso aqui, é, dessa aeronave, somente essas opções. Se eu fosse vender, um milhão e seiscentos, né? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Eu vou lá para fora. Vou sair do hangar para ver como é que é essa belezinha em ação. Gente, eu esqueci de ativar a fumaça do morro. É a fumaça. Ei. Ó, gente. Aqui apertei o ar, ó. Vai dar o tiro, hein? Vou parar com a fumaça e ninguém enxerga nada. Vamos lá. Olha, que lindo. Olha, os mísseis teleguiados. Olha a água aqui também. Que lindo, né, meu povo? Olha a fumacinha, coisa linda, olha. Uhul! Gente, é para gastar dinheiro mesmo, né? Mas tudo bem. Bom, meus amores, então é isso. Eu só espero que vocês tenham gostado desse veículo aqui, ó. Tem ali a parte dos mísseis, ó. Tem o não guiado e o teleguiado. Além da metralhadora, ó. Minha base. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal do Xotota. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Muá! Beijo! Vem comigo. É!